Fala o buzineiro, tá lá o buzineiro aposta pra fazer a demonstração dessa buzina marítima instalada nesse Gol que ficou top demais hein cara, tá aparecendo sabe o que? Um baita caminhão hein, dê uma olhada lá ó, corneta virada pra baixo, a gente sempre aproveita os furinhos, olha que bacana ó, tá aqui, motorzinho, relezinho, olha que massa cara, puxa direto da bateria que vai ficar top demais hein, vou pedir pro buzineiro agora dar aquela experiência de buzinada pra você, toca aí buzineiro! Show de bola né, clica aí e compartilha, vem pra sua buzina!